Quem sou eu sem a mão de Deus Sem o teu sustento desmorona o que sou Quem sou eu sem a voz de Deus Sem tuas palavras só existe escuridão Importa que ele cresça Importa que ele esteja acima de mim E que todos vejam Cristo em mim E que as minhas lágrimas Reguem o amor por ele E floresça a vontade do Pai Quem sou eu sem as marcas da cruz Pobre e miserável mendicando a vida Quem sou eu sem as gotas de sangue Quem me amaria E se faria justiça por mim Importa que ele cresça Importa que ele esteja acima de mim E que todos vejam Cristo em mim E que as minhas lágrimas Reguem o amor por ele E floresça a vontade do Pai Importa que ele cresça Importa que ele cresça Importa que ele esteja acima de mim E que todos vejam Cristo em mim E que as minhas lágrimas Reguem o amor por ele E floresça a vontade do Pai A vontade do Pai Importa que ele cresça Importa que ele esteja acima de mim E que todos vejam Cristo em mim E que as minhas lágrimas E que as minhas lágrimas Reguem o amor por ele E floresça a vontade do Pai Importa que ele cresça Importa que ele esteja acima de mim E que todos vejam Cristo em mim E que as minhas lágrimas Reguem o amor por ele E floresça a vontade do Pai A vontade do Pai E que as minhas lágrimas